Bom galera, bora lá então, continuando a nossa aventura aqui em Tomb Raider Definitive Edition Apreciando essa bela dessa paisagem que vimos no último episódio É uma mistura de pôr do sol com uma vinda de uma tempestade No primeiro episódio a gente viu o que aconteceu A Lara estava em um navio, provavelmente com outros exploradores vindo em uma ilha E acabou que por causa de tempestade o navio acabou dando umas merda lá E a Lara caiu no fundo do mar E ela acordou ali na costa, porém eles que estavam ali perto não conseguiram ouvir ela E aí alguém sequestrou ela, mas agora a gente já saiu da caverna onde ela foi posta Então bora lá, tá tudo aí no primeiro episódio Aqui vai O navio de vida, onde eles estão? Eles devem ter ido para fora Procure por sinais de outros sobreviventes Vamos lá então Cara, é muito bizarro como esse jogo é lindo para um jogo de 2013 Na verdade, esse jogo mesmo é de 2014 Ele é uma versão aprimorada do jogo que foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360 Então vamos tomar bastante cuidado aqui Eita, calma lá Oh meu Deus Toma cuidado aqui Para não cair Isso foi Vamos que vamos É que eu posso fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É... Tá bem... Tá bem complicado prosseguir aqui na nossa aventura. Sam! 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 Eles devem ter vindo assim. Vamos lá. Sam! Roth! Poder alguém me ouvir? Eu tenho que encontrar eles. Poder alguém me ouvir? Poder alguém me ouvir? Por isso... Eu não vou agora. Eu o senhor vai ouvir. Aê! Pegue-se da tempestade, vamos lá. A luta se abre. A floresta está bem perigosa. Olha aquilo ali na árvore. A floresta não é do bem não. Não, não, não. O que você está ouvindo? Por favor, responde. Tchau, tchau. 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 Uma noitezinha de descanso. É nóis, pô. Aqui é nóis. Eu posso fazer isso. Vamos ver se isso ainda funciona. Só lembre-se de Roth's treinamento. Você pode ter a melhor forma e técnica do mundo. Mas isso não significa nada se você não pode focar. A clave para usar qualquer arma é focar. Eu estou muito fã. Eu tenho que encontrar algo para comer. Vamos aqui se manter no high ground. É sempre a melhor opção. Hum, algum tipo de contêiner. Quem deixou esses atrás? Vamos lá explorar cada canto. 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 Vamos lá desanimar o full. Vamos lá. Nossa! Não, 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 não. Certo, vamos para a campanha. Ok, mamãe. Você sempre tem alguma coisa fantástica para dizer onde você está. Se você aprende a ler a terra e as estrelas, você sempre vai poder encontrar seu caminho para casa. Númeras. Algumas tipo de coordenadores. Você quer que alguém encontre isso? Vou te falar que eu nunca passei tanta vergonha em um vídeo. Nossa senhora, mamãe. A mira está ridiculamente ridícula. Bora lá. Que passarinho tem aqui? A gente vai ter que caçar tudo que der, né? Vai ter conta. Tem que explorar cada canto para ver se a gente não deixou nada para trás. O que vai? O que? Isso aconteceu a novamente, o engrenado Kouskávão. Ele estava nos terreye do domingo. ninguém ouviu o que, e esse dia eles encontram sua cim voice. Em nada. Nada mais. Sem tracos de sua vida, sem sangue, sem apresentação, nada. Os outros estão falando sobre partizans chineses. Talvez até os G.I.s americanos. Verdade de fãs! Cortou pouco. Eu achei que talvez estaria por aqui só. Não parece que tem como entrar aqui dentro dessa escotilha. Mas acho que não dá não. Bora então. É isso. Olha lá, deixa a gente voltar. Bom. Aqui a gente pode mexer nas nossas habilidades. A gente é obrigada ainda que o jogo quer. Nossa caçada e a nossa sobrevivência. Esse é o Conrad Roth. Capitão da Endurance. Nós estamos em um navio em uma isla dentro do Triangle do Dragão. Roth! Você está vivo! É fácil, é fácil. Você está bem? O que aconteceu? Eu me lembro da pão. E então foi branco e eu me acordou em um cavalo. Há um homem louco. E um corpo morto. E um corpo morto. Oh, Deus. Onde você está agora, Lara? Você está segura? Foi tão horrível. É tudo minha culpa. Isso é tudo minha culpa. Lara, escuta comigo. Eu enviou um SOS da Endurance antes de eu abandonar ela. Espero que alguém conseguiu. Eu falo com os outros. Nós estamos regrupando em meu local. Por favor, venha me pegar. Eu tenho que ficar aqui. Você pode fazer isso, Lara. Lembra quando nós subimos Snowden? Você disse que a clave foi saber que tudo que você tem que fazer é só continuar... Lembra tudo que eu te ensinou, Lara. Você está pronto para isso. E mantenha sua rádio. Ok. Bom, galera. Vou dar só uma andadinha aqui. Mas... O vídeo vai ser encerrado por aqui. Nesse vídeo a gente já conseguiu fazer alguns avanços aqui na história do game. Da onde ver essa música? A gente acabou de vir no meio da floresta. Peraí, velho. Alô? 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 Isso poderia ser um caminho por meio. Caramba! Bom, é a nossa única oportunidade. Vamos, vamos continuar, vamos continuar. Quais são essas marcas? Mas isso aqui vai dar um ruim que eu não quero nem ver, só agora. O que estou fazendo? Oh, meu Deus, isso é louco. A tradicional no-mask representa uma espécie de fome na guia de um demon. Eu preciso de alguma coisa para abrir isso. Oh, meu Deus. 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 Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. No próximo episódio a gente vai prosseguir por essa porta para ir embora desse lugar macabramente assustador. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.